Eu vou tentar a cura e sobrevivir Da sua gatilha, desde o ABCD Aqui o Estevão não ceda Porque é uma pedreja O sangue é fumaça, é elétrica O sangue é bom pra gelazer E não grita pra sempre Pra abrir o dever, encontrar pedaços de parente É a lei da reciprocidade Machiavela e caos de um grau Sentirá-se o seu corpo, o sangue é uma favela Quero ir pra Paraguai Segui só do lina, cheguei os passos Do sorrio, construí a maquinita Imagina o problema, o condomínio E proxiação, puxa a massa, colocando Tocas vital no pulo, te colocando Pra ganhar em todo o dia no lobo Matando carceres, saindo Do cabalho doido, serapis sonsa Um descanso, das vidas de raciocina Nunca vi andar com um ano Multinando, culminando, manda Muito boy, desagante de renda Na fé e o bispo, comendo Criança da igreja Jesus, quando eu volto, te peço, me apadrar Sei que cadê o brilho Segui só malar pra você voar Porque vai na balada sem dormir Traitar na constitúrio Ele toca o policia Seita porra, quero trovar, filha de cada dia Segui dos capítulos da sua partilha 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 Tá bom bater nos menininhos, né? É, bichão Tá bom aí já? Tchau Tchau Tchau